Eu estou tentando dar um balãozinho aqui para gravar um motovlog na Rua das Pedras. Na Rua das Pedras, que é logo ali. Vamos lá. Estou passando aqui numa área gastronômica. Na cidade de Búzios, uma cidade jovem, 20 anos apenas, de emancipação da cidade de Cabo Frio, 12 de novembro de 1995. Mais precisamente, olha esse barzinho. O cara pegou a parte da frente do navio, serrou e botou aí. Aqui já é a Rua das Pedras. Bom, agora, que eu acho que guarda nenhum me viu. Vamos montar na motoca. E vamos andar na Rua das Pedras. Lá, não sei se dá para ver os cones. Impedindo a passagem de veículos para cá. Quero mostrar para vocês a beleza, o glamour. De noite, isso daqui fica um fervo. Foi nessa casa aí, pousada do sol, que Brigitte Bardot ficou quatro meses. Era a casa de um cônsul argentino. Ela ficou hospedada ali. Eu falo dela porque ela tem grande contribuição do desenvolvimento e turismo. Opa! Do desenvolvimento e turismo. Só que andar de moto aqui, né, não é muito legal. Ó, como é que travanca. É não? Estamos aí. É um domingo de sol. São duas horas e dez minutos. Tica! Olha a tica. Tem muitos argentinos aqui. Aqui tem um shoppingzinho, na moral. A noite. It's the house rock'n'roll. Uma banda show de bola que toca aí. Tem até motos, costa. Tem uma música que o cara canta. Won't you be one? E aí ele liga a moto, acelera o ronco do motor. E fica aquele espetáculo, né? Galera toda eufórica. Armação de búzio, se você não conhece. Né? Vale a pena conhecer. E é isso aí. Aqui eu acho que já estou na contramão, mas... Estou nem esquentando cabeça. A via de lá está fechada mesmo. Né? Encorajei-me de vir andar de moto aqui. Justamente porque eu vi algumas estacionadas, né? E é isso aí, galera. E a linha da frente. Dá devagarzinho que tem muitos pedestres e crianças. Deus me livre de acertar uma criança. Não me perdoaria jamais. E agora... A pracinha está aí. Deixa eu sair fora com essa moto daqui. Né? Quem gostou do vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal. Quem ainda não é inscrito. E obrigado aos inscritos do canal. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui.